A CIDADE NO BRASIL 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 Irmã Dolores. Pogo. Estou tão feliz em ver você. Fez boa viagem? Sim, irmã. Bom dia, senhorita. Bom dia, sargento. Mas ele é comandante, Dolores. Ah. Foi promovido de novo, sargento? Senhorita, foi uma confusão. Eu gostaria de esquecer. O comandante está com uma sede terrível, Dolores. Jovem senhor, não incomode sua irmã com pequenos detalhes. Ele vai me deixar pagar uma bebida para matar a sede dele. O quê? Põe esse dinheiro de volta no bolso. Jovem senhor, ela tem razão. Não deve ficar pagando duro para as pessoas. Principalmente para adultos. Foi o que eu disse a ele, senhorita, mas ele insistiu. E eu fiquei sem jeito por ele ser criança. Para mim é impossível dizer não. Posso imaginar. Pogo, eu só vou voltar para casa à tarde. Eu vim cedo, irmã, porque eu tenho que entregar um carregamento de botas para o senhor Murieta. Chegou ontem no navio. Eu sou o senhor Murieta. Ouvi dizer que tem uma entrega para mim. Sim, senhor. Uma caixa de botas. Está lá fora, na carroça. Eu quero que entregue no Kortumi. Meu irmão e eu iremos com você. Pogo. Não esqueça de cobrar pela entrega. Eu não vou esquecer, irmã. O senhor Murieta, você gostaria de sentar e beber comigo? Adoraria, Sargento. Mas não tenho como pagar. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Não vou fazer uma coisa. Eles estão vindo? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, o senhor não me vai falar. E não quer dizer que o senhor está ним. Não queria ficar com ele, mas eu não tinha uma coisa que não tinha feito. Me disseram-lhe, Não! Não! Ele vai me dar. Deixe-me. Eu vou abrir, sargento. É o sargento. Veja se não há nada suspeito. O que você deseja? Eu estou aqui em missão oficial. Vim fazer uma investigação. Está investigando o quê? O Sr. Mordante não está aqui? Ele foi a Capistrano, a negócios. Ele foi? A cavalo? É claro. Isso é muito estranho, senhor. Logo que eu cheguei, vi o cavalo dele comendo grão atrás do cortume. Talvez ele tenha usado o cavalo de alguém. Que diferença faz? Alguma coisa está errada com este lugar. Ladrões entraram aqui. O dono viajou a negócios. Mas não levou seu próprio cavalo. Sargento! Sua curiosidade é desnecessária. E saiba que eu estou indignado. Senhor, tem ocorrido coisas suspeitas por aqui. Suspeitas? Que ridículo! Como alguém tão idiota pode ser sargento? Não foi fácil. Eu fui soldado durante um bom tempo. Então um dia eu vi o comandante beijando a esposa do magistrado. E depois disso eu me... Eu sou um sargento, senhor, porque possuo qualidades naturais de linguagem. E portanto, senhor, fale com um pouco mais de respeito. Eu... O que é isso aqui? E depois? O que é mais grande? Então, o purple é isso aqui? O que é isso aqui? Um. Não, 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 não. Vamos trocar, que parceiro. Assim está bem melhor. Comandante, comandante, cuidado. Não, 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 não. Eu estou aqui, comandante. Estou aqui, comandante. Me ajuda. Calminha, calminha. mas não sou barulho. Você está com medo? Por favor. Diga-me. Não. Pou-te. Oh, Pou-te. Mas arregue em um lado de mim. Se quer nem afastar a bola, não é? Apenas-nos que tem o 쇼. Não, quer dizer isso. Chega de uma coisa. Chega de uma ação. Um dia que vai estar mais longe. Foi um dia que vai fazer a porta, Sim. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não.